Cinema verdade 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos, 9 segundos, 10 segundos, 9 segundos, 12 segundos, 3 segundos, 14 segundos, 15 segundos, 16 segundos, 17 segundos, 8 segundos, 18 segundos, 15 segundos, 21 segundos, 22 segundos, 23 segundos, etc. O tempo que lhes dá, domingo 14 de outubro, após dia do Milagro Patimida do Sol, a comemoração Sempre é assim o primeiro necessário de Milagro Patimida do Sol, no Largo de Vitória Futebol Clube, junto ao Bonfim e a Capelinha do Senhor de Bonfim, que são agora 8 horas da manhã, após Curacão, 8 horas, 39 segundos, e agora, 10 horas da manhã, 15 segundos, agora nesta hora que precisa, em que o manquinete, ou manquinete, o Kodak digital, está a filmar em cima de um boi-ondas, com atentos de lixo. Pousado, fixo, camera fixa, vento até o Veliado, aqui o hotel do Bonfim, em Setúbal, em Setúbal, cidade de Rio de Janeiro, cidade da Vila, cidade da Vila, cidade da Vila, cidade dos Bonfimis, cidade da Bradá, cidade de todas as cidades. Vai em 2 minutos, 22 segundos, aqui tens o debate de 25 segundos, e vamos já desligar a mantenente, este é o bicho, é o 111.337, 111.337. É o vídeo número 111.337, na conta http www.youtube.com.10-25XI Natal, 3 minutos 13, 14, 15, 15, 13, 16, 17, 18, 13, 19, 20, 21, 3, 22, 23, 24, 25, e vamos ficar nos 4 minutos, entretanto, eu vou usar a câmera e mostrar a linha que é o primeiro. De lado de que você faz o primeiro. É claro, ahir vai ser que é que é isso, não, não... E esse é o modo que eu vou botar a câmera e mostrou a linha e ir atrás dele. 4 minutos, 9, 10, 11, 12, 13 segundos, 14, 15, 16, 17 e basta.